Por que na Fernanda e no Elias nós podemos confiar? Vai, vai, Fernanda do Praxetão! Segura o meu povo, é Fernanda do Praxetão, junto com Elias hoje em novo! Está chegando agora, um novo sol há de brilhar, a Fernanda do Praxetão. Confiar! Vai, vai, Fernanda do Praxetão! Segura o meu povo, é Fernanda do Praxetão, junto com Elias... No 15, meu povo, nós vamos...